Olá, queridas e queridos amantes da natureza! O ano está acabando! Esse ano foi um ano bem desafiador para mim. E para você? Eu cresci bastante esse ano, aprendi muitas coisas. E tenho muito a agradecer por tudo que aconteceu na minha vida. Mesmo os desafios. Sabia que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem na nossa vida? Pois é, quando paramos de reclamar e começamos a agradecer, abrimos o nosso coração e os nossos olhos. Para vermos quantas coisas boas temos na nossa vida. E deixamos de nos preocupar com as coisas que não temos. Passamos a valorizar o que somos e não o que temos. Eu sou Nô Figueiredo e quero te convidar agora a fazer um pote da gratidão. Para começar o ano de uma forma diferente e divertida. A ideia é deixar esse pote num local bem visível na sua casa. E ao lado dele deixe um bloquinho de papel e uma caneta. Todos os dias você deverá pegar um papel e escrever algum motivo de gratidão no dia. Pode ser que você sinta gratidão porque o dia estava bonito. Ou porque viu uma flor bonita ou uma árvore florida no seu caminho. Pode ser que você sinta gratidão porque teve uma notícia boa que você estava esperando há muito tempo. Ou porque uma amiga ou um amigo querido lembrou de você e te ligou ou mandou uma mensagem. Você pode sentir gratidão por mais um dia de vida, gratidão pela sua família, pelo seu emprego, sei lá. O importante é achar algum motivo para sentir gratidão diariamente. Escrever num papel e colocar no potinho. E então conforme você for colocando os papéis de gratidão dentro do pote. Você irá vendo seu pote ficar cada vez mais cheio de gratidão. Você irá ver que será cada vez mais fácil achar motivos para sentir gratidão. E quanto mais gratidão a gente sente, mais as coisas boas acontecem na nossa vida. Comece fazendo por 21 dias. Porque 21 dias é o tempo necessário para que a gente consiga transformar uma atitude num hábito. A ideia é transformar a atitude de reclamar, de achar que está tudo ruim na vida, por um hábito mais saudável e feliz. Quando o nosso cérebro consegue materializar quantos motivos a gente tem para sermos gratos, ele começa a ver o lado positivo das coisas. Você pode pegar o seu pote e ler as mensagens que você escreveu, sempre que se sentir triste, deprimido, chateado por algum motivo. Você verá que depois de ler, todos os motivos que você tem para ser grato, estará muito mais feliz. E agora eu vou te ensinar a fazer uma etiqueta personalizada com fita adesiva para enfeitar o seu pote da gratidão. Você pode usar esse processo para fazer vários tipos de etiquetas na sua casa ou escritório e deixar tudo mais bonito e organizado. Para fazer o pote de gratidão você irá precisar de... Um pote de vidro ou plástico, uma fita adesiva larga, um pote com água, um papel impresso em impressora laser ou um xerox de impressão jato de tinta com a etiqueta Pote da Gratidão. Imprima a etiqueta, pote da gratidão e recorte mais ou menos o tamanho dela. O ideal é usar uma impressora laser. Se você não tiver impressora laser, imprima e faça um xerox da etiqueta. Abra a fita adesiva com a cola para cima e coloque a frente da etiqueta virada para a fita, para a parte que cola. Recorte novamente a fita com a etiqueta colada nela. Agora coloque essa etiqueta com a fita num pote com água e deixe por uns 30 segundos. É bem rapidinho. E depois você vai com os dedos retirando todo o papel. Não precisa ter medo, porque a tinta não vai sair da fita adesiva. Daí é só colocar a etiqueta sobre o pote que ela vai grudar. E aí você pode decorar o seu pote com outras etiquetas, enfim, com o que você quiser. Agora lembre-se de diariamente escrever um motivo de gratidão e colocar no pote. Eu vou fazer isso também e irei mostrando como meu pote está no Instagram. Eu desejo que seu ano novo seja maravilhoso. Repleto de bênçãos, de luz, de paz, de amor, de saúde, de alegria, de felicidade, prosperidade e abundância de todas as coisas boas. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir agora e adiciona os seus favoritos. E compartilha com seus amigos e familiares para que mais pessoas entrem nesta onda de gratidão. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo o que rola por aqui. E aqui você pode se inscrever no meu site e ganhar três e-books de presente. Aqui do lado tem vídeos selecionados especialmente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!